Quer preço bom em mármores e granitos? Isso eu vou te dar uma dica. Que arte! Pode vir pra cá e obrigado que o Pepe é bom de negócio. Faz o projeto pra você personalizado. Vai até a casa de quem? Vou até a casa de quem faz o projeto, não cobra nada. Jazidas próprias? Também. É... Próboraria. Própria? Próboraria. Faz mesa, se você quiser... Uma coluna, uma lareira. Não tem problema, você faz. Tem problema. Escadas. Também. Fica à vontade. Fica à vontade. Mármore e granito? Tudo aqui. E como é que dá pra pagar? Em quatro vezes sem juros. Não tá fraco não. Por isso que eles fazem sucesso. Vamos dar exemplo. Cremo Marfil, que era sucesso, ficou mais sucesso ainda e mais barato. 40 por 40 por 2 centímetros, tá? Pode procurar. Sem o capuchão, quanto você vai fazer? R$ 89,00. R$ 89,00 um metro quadrado. Agora, com o capuchão, que é esse detalhe aqui no meio das quatro pedras? R$ 109,00. R$ 109,00 um metro. Um metro quadrado. E também é 40 por 40 por 2 centímetros. 40 por 2 centímetros. Pronta entrega. Pronta entrega. Não é ponta de estoque, não. Pronta entrega e tem muito aqui pra você, tá? Agora a gente vai falar de granito. Vamos falar do amarelo light. Amarelo light, na medida, 40 por 40 por 2 centímetros de espessura. R$ 39,00 um metro quadrado. Então, preço superpreendente. R$ 39,00 um metro quadrado. E tem uma infinidade de granitos pra você. É só escolher, tá bom? Não tem problema. Arquitetos podem vir aqui. Aliás, você tem visita de arquiteto. Não é brincadeira, né? Tem dúvida alguma. E com preço especial também. Também. Tá bom. Então, vamos falar desse aqui, que é o? Esse é o cinza nobre. Cinza nobre. Com o capuchão, 40 por 40, por 2 centímetros de espessura, R$ 49,90. Se eu quiser o corumbar, o cinza corumbar... Mesma composição, 40 por 40, por 2 centímetros de espessura, R$ 49,90. Que é esse do chão aqui que você tá vendo, com o capuchão, né? Com o capuchão. De segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, das 8h às 18h. No domingo, das 10h às 16h, Avenida Águas Espraedas. 21, 31h. A 100 metros do viaduto vereador José Diniz. E o telefone é o 535... 30, 17h. 5, 5, 61h. 44, 03h. Iar de mármores e granitos.